Hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre uma das séries que provavelmente é um dos maiores lançamentos desse começo de ano na Netflix. A série tem sido aclamada pela crítica e provavelmente vai ser aclamada pelo público também, porque ela realmente é uma série que vale a pena assistir. São apenas oito episódios, tem grande possibilidade de fazer com que você repense muito da sua própria vida, a sua mesmo, de você que está assistindo esse vídeo agora. O nome da série é Boneca Russa. Ela estreia agora, no dia 1º de fevereiro. Se você quiser saber mais sobre essa série, fique aqui com a gente que nós vamos falar sobre ela agora. Meu nome é Luiz Henrique Oliveira e seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal 5 Tons. Como já falei, o nome da série é Boneca Russa. Se você conhece essas bonecas, são aquelas bonecas que uma fica dentro da outra e vai ficando cada vez menor e aí tem todo aquele ambiente oco dentro para conseguir colocar outra boneca dentro. Isso é reproduzido de uma forma magistral dentro desta série, obviamente que não é sobre uma boneca. É sobre uma personagem chamada Nádia que está completando 36 anos de idade, ela está numa festa com amigos, ela fica lá se olhando no espelho tentando pensar no que fazer da sua vida, já que ela está com 36 anos, não sabe o que fazer daqui em diante. Uma série de acontecimentos vão se dando até que ela morre. E a partir do momento que ela morre, ela volta para o ponto de partida da série, que é aquele momento em que ela está se olhando no espelho, na festa com os amigos, enfim. Vira um loop de onde ela não consegue sair cada vez que ela vai morrendo, porque ela morre dezenas de vezes durante a série, ela vai pensando, repensando a sua própria vida, repensando as suas escolhas e com isso também a gente vai tendo situações absurdas, situações engraçadas. É uma série de apenas 8 episódios que é sensacional, vale muito a pena assistir porque você vai rir bastante com ela. É uma série de comédia, mas que também é uma série que tem uma ponta de drama, a gente fica realmente pensativo com as próprias situações que a Nádia passa, com as escolhas que ela tomou, principalmente quem já está na faixa dos 30, 35 anos, que nem eu, por exemplo. A gente fica realmente pensando nas coisas que a gente fez no passado, nas coisas que a gente tem que fazer no futuro e essa série faz com que a gente repense tudo, faz com que a gente olhe para trás e olhe para frente também, tentando enxergar um futuro melhor e o que a gente pode reparar no nosso passado. Uma das criadoras de boneca russa é a atriz e roteirista Amy Fuller, ela que apresentou Globo de Ouro, muita gente conhece ela de Parks and Recreation e ela faz aqui provavelmente o seu melhor trabalho como roteirista, porque essa série é muito bem escrita, ela tem várias camadas, a gente vai descobrindo as camadas desses personagens conforme vão passando os episódios, conforme a gente vai entendendo porque isso está acontecendo com essa personagem, com a Nádia, porque que ela está presa nesse loop, porque que ela tem aí tanto remorso das escolhas que ela fez, das escolhas que ela está fazendo atualmente e tem tanto medo do futuro. Isso lembra até um pouco aquele filme do Dia da Marmota, como que é uma feitiça do tempo, o filme com Bill Murray e a Andy McDowell, que estreou nos anos 90, fez um grande sucesso, até hoje se tornou um clássico, é um filme que também fala sobre uma pessoa que fica presa no tempo, fica presa dentro de um loop temporal e que ela só consegue sair dali se ela realmente repensar algumas coisas que ela fez na vida. A estrutura é basicamente a mesma, o que muda é apenas a psicologia da personagem principal e dos amigos que estão em volta. E para um personagem principal tão forte como a Nádia, precisaria também de uma atriz bastante forte que tivesse aí um pé na comédia e um pé no drama também. E para isso foi escolhida Natasha Lyonne, que é uma das intérpretes de Orange is the New Black. A atriz dá conta do recado, o personagem dela é muito cheio de interpretações, de camadas e faz jus ao nome da série, Boneca Russa. A cada episódio que vai passando a gente vai descobrindo uma nova faceta dela e isso é realmente encantador. E claro que sem perder a visão da comédia. A gente sempre ri muito com essa série, das situações que acontecem nela, mas também a cada final deixa um gancho para a gente poder refletir um pouco sobre as nossas próprias escolhas. Enfim, são oito episódios fantásticos que vão revelando aí características dos personagens aos poucos e além de ter um pé enorme na comédia, a gente se importa com esses personagens porque eles são bem delineados, são bem escritos. Essa série é excelentemente roteirizada, ela também tem aí uma direção de arte fabulosa que lembra um pouco da Nova York, das cidades, grandes metrópoles americanas do século passado, durante os anos 90. Enfim, dá até uma certa nostalgia assistindo. Com tudo isso, a gente chega à conclusão de que essa série tem a nota 10 nessa primeira temporada. É uma das poucas séries que a gente deu 10 até hoje aqui, porque é uma série curta, uma série concisa e uma série que nunca perde o foco. A gente sempre está com a história principal em andamento, ao mesmo tempo em que os personagens vão se desenvolvendo, o arco dramático dele se desenvolve como pano de fundo. Se você chegou até aqui, muito obrigado, a gente agradece aí a sua audiência. Gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, o seu feedback é sempre muito importante para a gente. Por isso, espero você aqui nos próximos vídeos, espero que você venha aqui ver os nossos próximos lançamentos da Netflix e também dos cinemas. Nossos próximos vídeos falando dos lançamentos do cinema, obrigado, dos lançamentos do cinema e da Netflix, enfim. A gente espera você aqui. Um grande abraço para você e até breve. Tchau! Tchau!